Vou dizer uma coisa, viu, Viva? Se for pra mim ter as coisas pra me ser dejeitado ali, eu prefiro não ter nada mesmo, porque eu não tenho lá essas coisas, né? Porque a pessoa, pra ter coisa, cheia toda brisa, toda nojenta. Falta não pisar no chão. Como é que eu piso no chão ainda? Viva, você não tem nada porque você é mão aberta demais. Gasta com besteira demais. Não, não é gastar com besteira não, meu amor. É viver. Que nessa vida a gente tem que viver, porque quando a gente morre a gente não leva nada, não. A gente não leva nada pro buraco. É daquele jeito ali, sabe por quê? É daquele jeito ali porque se esforçou pra conseguir e quando conseguiu, zé, o que tem? Você não valoriza ou você compra as suas coisas? Quando não quer mais, pega e fica dando pros outros? Aí vai, eu vou fazer o quê? Se eu não tenho uma coisa, meu amor, que não tem utilidade pra mim, pode até não ter utilidade pra mim, mas pode ter pra outra pessoa. Então é dar pra quem quer. É não, é quando a pessoa pega e tem facilidade nas coisas. Quero ver se... Que facilidade o quê, meu? É facilidade o quê? Que não tenha frescura com nada, é isso sim. Vou dizer, e até é bom mesmo, porque pra mim ter as coisas, pra mim ser daquele jeito ali, é até bom não ter nada. Pra mim ter besta isso sim. Besta é ela, solta não pisar no chão. Olha, só de bunda. Ao invés de se enxergar, ao invés de se enxergar, você pega e fica caçando defeito nos outros. Aí não basta aquele nariz aí empinado, aí nem empina a bunda. Não sei pra quê. Eu, hein.